Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vlog, eu vou até mandar falar abaixo, mas já estou a falar abaixo, porque temos o sol super bonito, já venho fazer vlog, malta, está aqui a glória, já venho fazer vlog, o sol está super bonito e viemos aqui gravar, mas já venho falar mais. Bem, malta, finalmente it's a wrap, literalmente fomos super eficazes, nós ficamos aqui a foto às 10h07 da manhã, foi mais ou menos 10h07, não foi? Acho que foi 10h07 ou 20h07 da manhã e são oito e um quarto e já temos dois velhos gravados, portanto super eficazes e fotos, duas fotos diferentes para mim e uma foto para a glória. Nós fizemos, nós fomos umas máquinas, fomos umas máquinas hoje, fomos super produtivas e ainda bem, portanto muito contente com isso. E olha, eu agora até ia molhar os pés e ia mandar um mergulho, estou a ver ali os surfistas todos a aquecerem, não sei se vocês conseguem ver. Vai ser muito trabalhinho ainda, portanto. Exato. Entretanto, eu estou aqui a tentar convencer a glória a vir para a goveia comigo. Não é convencer, porque eu quero ir. Aí estás aonde, glória? Eu quero ir, só que eu tenho uma coisa muito importante que vai acontecer esta semana, que eu estou a esperar duas semanas. E eu estou a convencer a esperar para essa coisa para segunda-feira, que é uma possibilidade de acontecer. Ou seja, ainda esperar mais do que já esperei. Exato. Mas pronto, estou-lhe a tentar convencer e ela é que sabe, não é? E se isso já acontecer, não íamos dizer nada à nossa mãe que a glória ia, porque a minha mãe sabe que eu vou. Aliás, o Martim faz anos, não é? Eu lhe vos contei. Exato, ia ser uma surpresa. Portanto, se a glória fosse, isso é uma surpresa total para a minha mãe. Minha mãe ia ficar super contente, porque a última vez que estivemos juntas, a maior parte do tempo foi em isolamento, não é? Portanto, era bom. Mas vamos ver. Depois vocês também vão me acompanhar e vão perceber se a glória vem comigo ou não. Já são nove da manhã. Entretanto, eu e a glória ainda passámos do banco, tínhamos os olhos para tratar no banco. Já estou despachada, fiquei muito contente. Eu achei que ia ficar horas e horas na espera do banco para ser atendida. Chegámos lá, não via ninguém, fomos logo atendidas. E o cinto já é, pelo menos, hora de almoço, porque já fizemos tanta coisa e já são nove da manhã. Como é assim, não é? Mas é normal, não é? Uma pessoa também acordou às cinco da manhã. Se não tivesse feito imensa coisa, também podia fazer outra coisa, não é? Bem, meus amores, já é bastante mais tarde. Entretanto, vim para casa e acabei por ficar a editar o conteúdo. E acabei por me dar um bocadinho um pouco de desculpem este barulho. Mas a Cláudia em casa anda de croques e isto faz assim este barulho palestificado. Sorry, sei que é um bocadinho irritante para se calhar para vocês para o vlog. Mas já há a minha razão que é mesmo porque eu estou de croques. E pronto, já são duas da tarde. Entretanto, eu cheguei a casa, eram o quê? Nove e meia, nove e um quarto. Também um bocadinho almoço. Tive de editar até agora. Entretanto, recebi um feedback de um conteúdo que eu tinha enviado com a marca, com uma correção por fazer, fita de correção voltei a enviar. E, como vocês sabem, já vos disse, eu vou para a Gouveia hoje. Entretanto, a Glória vem connosco, fiquei muito contente também. E a minha mãe não sabe nada, portanto vai ser super giro. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu já consegui, como eu acordei às 5 da manhã, eu já consegui fazer tudo o que eu tinha para fazer de conteúdos hoje. Felizmente, graças a Deus. Já editei tudo também. Portanto, agora vou-me focar mais em fazer a mala com calma, organizar também a casa, deixar a casa também organizadinha para irmos também passar estes fins de semana prolongado. Porque também nós vamos passar estes fins de semana prolongado porque o João também tirou estes dias de férias para passá-los mais nos dias em Gouveia. Portanto, vou agora organizar, portanto, bora lá. Entretanto, antes de começar a organizar, vocês já viram as minhas plantas, estas caídas no estúdio? Elas estão lindas de morrer, principalmente esta aqui. Esta foi a minha avó que me ofereceu, que eu tinha aqui uma outra que morreu, entretanto. Mas esta aqui está a se dar aqui super bem, linda de morrer, está a ficar super comprida. Adoro. Vocês estão equilibrados de uma forma, assim, um bocado à doida. Estão em cima de uma cadeira com uma coluna e depois estão por cima da coluna. Mas estou a fazer aqui a mala de viagem. Também quero deixar este estúdio organizar. Malta, é assim, eu consigo manter a casa. Agora, o meu estúdio é uma explosão a toda hora. Eu estou sempre a arrumar e a arrumar. A casa, consigo sempre manter, consigo sempre ir arrumando atrás de mim. Agora, o meu estúdio é impossível. Abel, é daquelas coisas que me custa mesmo manter. Não sei porquê. Esta semana, eu acho que não vai estar grande tempo. Fico com imensa pena. Tendo em conta que gostava de ir ao Valdo Rossin, com o João e com o Martim, com a Glória, com a minha mãe. Mas acho que o tempo não vai estar muito favorável. Mas eu vou levar alguns fatos bem-nos na mesma. Caso esteja mais ou menos tempo de conseguirmos ir a mandar pelo menos um mergulho. E de looks, também não sei. É que o último mês que eu fiz uma mala para a Gouveia, fui com uma mala cheia de looks, que eu também ia passar assim 4 dias. E acabei por ficar fechada, não é? Porque fiquei isolada. Portanto, desta vez, vou fazer uma mala de viagem. E pronto, espero desta vez o frio dela. E vou o frio dela, não é? Uma pessoa tem que pensar produtivo. Agora uma pessoa tem imenso medo de voltar a ficar na mesma situação, não é? Entretanto, sinto que estou com a minha voz. Meia rouca. Vocês sentem isso? Pá, eu sinto quase que estou com uma voz assim meio rouquita. No entanto, vou só assumir. Porque, olha, ficou muito bem para fazer a voz-off com o meu conteúdo. Aliás, até para vocês falar um bocadinho do conteúdo. Então, eu fiz um conteúdo um bocadinho sobre self-love. Vocês sabem. Aliás, para quem está aqui no canal desde o início, vocês sabem que eu danso já há muitos anos. Eu danso há mais de 10 anos. E, obviamente, agora há dois anos que eu já não estou a dançar. Já não estou a dançar oito horas, porque digo, mais vezes dançava na faculdade e nos outros cursos que eu tirei. Portanto, o meu corpo sofreu imensas mudanças. Então, a minha realidade, para mim, de qualquer ano eu estava habituada. Eu estava equipada a ter um corpo em forma, um corpo tonificado. Porque, pronto, eu tinha que estar assim. Tinha que estar em forma para aguentar essas horas todas. E, segundo tantas horas, eu também tinha um bocadinho mais de cuidar com a minha alienização do que tenho agora, na verdade. Então, tinha o corpo um bocadinho mais... Está bem, não é? E agora, como não tenho treinado sequer, quase, ou aulas ou de mala pilates, não tenho focado mesmo em mim, acabo por não ter o meu corpo da mesma forma como eu tinha há dois anos atrás. E estou a ter assim um bocadinho de dificuldades em aceitar o meu corpo. Tenho, sim, tenho ido, agora, principalmente do verão, tenho ido à praia, tenho sentido um bocadinho desconfortável e qual há muito preconceito de estar de biquíni perante outras pessoas. E falei um bocadinho sobre isso, um bocadinho sobre isso. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Eu espero que algumas pessoas se identificam comigo. Isto está a ser completamente um processo de voltar a amar o meu corpo. E quero voltar a amar o meu corpo desta forma como ele está. Porque, para mim, é um novo soldado para mim. Estão a ver o que eu quero dizer? Mas, pronto, eu vou deixar de fazer rambling e vou-me dizer acabar de fazer a mala. Senão eu não saio daqui hoje. Eu e a Glória vamos agora à equitação. Aqui está ela. E pronto, chegámos ligeiramente mais cedo. Falta há 10 minutos. Portanto, bora lá. Infelizmente, não temos aqui ninguém que nos possa gravar a aula para vocês verem. É pena, mas pronto. Eu estou a utilizar calças de equitação para mim. É verdade, a Glória está muito contente. Ela comprou finalmente as suas calças de equitação. Ainda não tem póler porque não havia nada de jeito. Não era, está tudo esgotado. Ou seja, só vi para crianças com cavalos. Com cavalinhos, pois. Então, pronto, olha, tens que guardar mais um bocadinho. Então, mãezinha. Estou a fazer bloco, coitadinha. É, coitadinha. Ela foi, vale, é sempre assim. Olhei. Olha. Ah, não estava à espera. Estava aqui a pesquisar. Vamos trazer a Glória para ti. Malta, bom dia. É o dia seguinte. Entretanto, eu e a Glória estamos de volta ao Madre d'Água. Adoramos vir cá. Portanto, vamos agora também ter uma alita de equitação com o Nuno. Está aqui a Glória. Alô. Muito bem dispostas. E hoje, eu e a Glória viemos um bocadinho mais, são 10 da manhã. E o João e o Martim vêm ter um bocadinho mais tarde. Porque o Martim vai fazer a primeira aula, a série de equitação dele. E vamos ver se ele gosta. Bem, eu já montei um bocadinho. Estou agora a fazer uma pausa. E agora a Glória está a montar a égua que eu estava a montar. Vou-vos mostrar um bocadinho. Olha quem está aqui. Já vieram. Martim vai tirar a linha. A Glória vai agora aprender como preparar o cavalo para se montar, não é? É isso. Nuno vai agora ensinar. Entretanto, já almoçámos e viemos agora aqui ao Corral do Negro, que fica aqui em Gouveia, a tomar um cafezinho. E é um sítio muito bonito, que dá para vir aqui a campar, tem piscina. É assim no meio da natureza. Eu já estou a ficar sem bateria na câmera, mas espero que se aguente. Mas, basicamente, já estou em casa da minha mãezita. Eu não sei se já gravei aqui ou não, mas eu penso que não. E já viemos aqui, então, jantar com a minha irmã e com a minha mãe. E venho aqui, então, ao quintal apanhar tomatinho. Tenho aqui a minha cesta. Portanto, vou colocar aqui a cesta. E vou apanhando assim os tomates que estão assim mais maduros. Olha aqui, este aqui bem madurinho. Ui, não está a focar a câmera, não quer focar. Estão a ver? Bem madurinho. Portanto, vou colocar aqui agora na cesta. E a minha mãe diz para eu entrar mais lá para dentro, porque tem mais tomatinhos maduros. Mas olha aqui também. Mais tomatinhos maduros. Olha aqui. Mais outro. Estes tomatinhos devem mesmo saber bem. E aqui tenho eu os meus tomatinhos. Podia ter apanhado mais, mas não estou propriamente bem vestida para apanhar tomatinhos. Portanto, estes aqui já chegam e sobram para o jantar. Vou deixar então o vlog por aqui. Já gravei um bocadinho em Lisboa e gravei aqui um bocadinho em Gouveia. Obviamente que eu quero continuar a fazer vlog enquanto estou aqui em Gouveia, mas também quero tirar uma pausa. Provavelmente gravo um bocadinho do dia da manhã e talvez um bocadinho dos Anjos do Martim no sábado. Mas de resto, depois quero ficar também a descansar. Portanto, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande. Não se esqueçam também de subscrever aqui ao canal e dar um grande gosto neste vídeo. Um beijinho muito grande. E vemos no próximo vlog. Tchau! Tchau!